E aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui treinando bóquice, treinando bóquice, pra ser bóquice a dor. É pra entrar em forma, por causa que a minha família toda aqui me incomodando, que eu tenho que manter a forma, que se mantém em forma e coisa e tal, e aí todo dia, um ódio, você tem que te inscrever na academia, vai lá e te inscreve na academia, vai te fazer bem, te inscreve na academia. Não aguentei mais a pressão, fui lá e me inscrevi na academia. Passou três meses, eu piorei. Ah, me revortei. Fui lá e cheguei pro dono da academia, de agora o negócio, é o seguinte, tu tá pensando que eu sou palhaço? Pode devorver meu dinheiro. Faz três meses que eu me inscrevi aqui e depois, em vez de me orar, eu piorei. Tô arredondado. O rapaz falou, é que o senhor se inscreveu, mas não veio participar dos exercícios, né? Vixe! Aí eu pensei assim, agora eu vou caprichar, amanhã eu volto aqui então. No outro dia eu quis impressionar, eu botei a melhor roupa que eu tinha. Umas carças de tergal, com aquele vinco assim, bem passadinho. Nossa Senhora! Aquela camisa bem apertada do tempo que eu me casei. Cheguei lá caminhando desse jeito aqui. roxo de não respirar, pra poder servir a roupinha. Não é? Ai, o ar não vinha. Apertado, apertado. O rapaz olhou pra mim e disse, o senhor tem que vir com a roupa mais forgada. E eu falei, sim, se a minha roupa fosse mais forgada, eu não precisava vir. Mas eles saltaram e botaram as bolsas. Esse dia eu tava na lanchonete e eu vi uma conversa do ketchup e da maionese. Sim, primo. O ketchup falou assim pra maionese. Ô maionese, vamos sair hoje. Vamos dar uma volta por aí, maionese. Daí a maionese falou assim pro ketchup. Eu não gosto disso aí. Daí o ketchup se ligou que era uma maionese caseira. E aí, João Mentira, diz uma coisa, meu velho. O que mais te irrita nessa vida? O que me irrita é as pessoas bêbadas quando eu tô sóbrio e as pessoas sóbrias quando eu tô bêbado. Banana. Uma vez, duas freiras bateram na porta da casa do João Mentira. Ele abriu a porta e elas falaram assim, meu filho, nós somos irmãs de Cristo. E ele falou, credo, como vocês estão conservadas. Credo. Eu tô me lembrando aqui agora, uma vez que o caruncho recebeu o pagamento dele, veio fartando cinquenta reais. Ah, foi reclamar pro patrão. Veja como é que foi. E aí, malandragem, é o seguinte, patrão. Tá fartando cinquenta reais aí no meu pagamento do mês. Mas, ô caruncho, o mês passado eu botei cinquenta reais a mais e tu não reclamou? Pois é, malandragem, um erro até considero, mas dois já é demais. Arriba! Uma vez, tava o João Mentira enfiando o cigarro na fechadura da porta, enfiando aquele cigarrão de paia na fechadura. Eu ia passando e gritei, ué, João Mentira, louqueou? Tá querendo abrir a porta com o cigarro? Dizendo, ui, será que eu fumei a chave? O pior foi a minha tia, que passou o dia inteiro sentindo um nó na garganta e só de noite foi se dar conta que era o cachecol apertado. Vim! É isso aí, meu povo. Eu tenho pra dizer pra vocês o seguinte, não adianta tu correr se tiver no caminho errado. Apoio Cultural Loja 7, a mais barata da cidade. Real Wood Home Store, móveis e colchões. Conexão Texas, o seu programa de música de qualidade na internet. E Rosimbo, em peças, vem que tem. E não adianta loquear. Yahu, ui, 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 ui.